Gente, o Ronaldinho Gaúcho tá sem noção, né? Reunir 200 jornalistas às 3 da tarde no Copacabana Palace a pretexto de informar o nome do clube com o qual assinaria contrato e dizer apenas que rescindiu com o Milan é caso de internação. Esses jogadores têm uma necessidade doentia de se manterem na mídia, à luz dos flashes. Bom, o mapeamento feito pela GeoRio demonstra que nas 117 favelas do município existem 17.244 imóveis que podem desabar a qualquer momento. Eduardo Paes vai se reunir com a Dilma para pedir rapidez na liberação dos recursos mas adiantou que será dada prioridade a soluções que evitem os moradores sejam desalojados. Ele não quer desalojar nenhum morador. A polícia ontem trabalhou em tempo integral e em várias frentes. Além das operações do BOP houve incursões em Manguinhos e Madureira em busca de fugitivos do Alemão e dos assassinos do PM Edmar Dourado. A queda do roubo de carros vai dar alívio no bolso do consumidor. O seguro de automóveis pode cair até 8%. Sabe o que eu acho? Honestamente, eu acho uma mesquinharia o que estão fazendo com o Lula no caso da hospedagem no forte do exército no Guarujá. Marco Aurélio Garcia disse que isso só agrada àqueles 3, 4% que não gostam do ex-presidente. Eu concordo. Mas o Lula pisou na bola e pisou feio ao pedir passaporte diplomático para seus três filhos três dias antes de deixar Brasília. Pra quê? Pra passar mais rápido pela alfândega? Pra que tanta pressa? Eles não fazem nada mesmo? Bom, nós estávamos falando do Ronaldinho, né? Eu estou dizendo da necessidade que eles têm de ficar permanentemente embaixo dos fleches. O Somália. Somália do Botafogo. Inventou aquela história de sequestro relâmpago para se livrar do treino. E agora vai ser intimado pela polícia. Eu já começo chamando o repórter Fernando César que tem mais informações a respeito do Somália. Oi, Fernando. Oi, Cidinha. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cidinha, depois da novela, Ronaldinho começa uma outra novela com o nome Somália. O jogador do Botafogo, Cidinha, todo mundo acompanhou, né? Foi parar na delegacia porque disse que foi vítima de um sequestro relâmpago quando ele saía da casa dele na Barra da Tijuca em direção ao Engenhão para se apresentar ao Botafogo. No caminho foi rendido por um homem, contou uma história que ficou duas horas sob a mira de um revólver dentro do carro dele e que daí se atrasou na reapresentação. Essa história seria inventada pelo jogador com medo de receber alguma represária por causa do atraso na reapresentação. A polícia, pelo jeito, descobriu essa falsa história e deve indiciar o jogador por falsa comunicação de crime. Cidinha, só faltava essa, hein? Que coisa, né? Que coisa lamentável isso, ó. Vocês podem até não acreditar, mas eu tenho testemunhas. Eu cheguei aqui ontem na redação e falei pra Tininha, pra mim tá cheirando feijão queimado essa história do Somália. Por quê? Ele não passou nenhum caixa eletrônico, o cara sequestrou pra quê? Pra ficar passeando com ele? Era gay? Ficar passeando com Somália pela cidade, não passou em caixa eletrônico, não tirou um tostão, levou o que podia levar em dois segundos, ou seja, o cordão e a carteira. É brincadeira uma coisa, ainda deixa o carro com ele, ladrão bonzinho esse, né? Ah, toma sentido na vida, gente. Vai pro... É covardia de chegar no clube e dizer, olha, eu atrasei, não tava em casa ou explicação pra mulher, se segura. Diz, homem atrasei, não vou me atrasar mais e fim de papo. Brincadeira ocupar polícia pra isso. A perícia da polícia lá tirando pozinho pra ver se tem impressão digital e ele depois pra imprensa diz que ainda estava traumatizado e dormiu no clube para não se sentir ameaçado. Toma vergonha na cara na cara, somalho. O BOP montou hoje de manhã uma base operacional no Engenho Novo onde quatro comunidades foram ocupadas para a instalação de uma UPP e isso vai ser muito bom pro bairro todo, né? Sem a presença ostensiva de traficantes, moradores da área comemoram os dias de paz. A reportagem é da Juliana Ramos. Vamos ver. Primeiro era montar luta aqui. Montar o tiro, montar a moto, montar coisa. Tinha dias que não dá. Nesse tempo eu trabalhava, eu trabalhava em creche, tinha dias que eu ia sair pra trabalhar, sair na porta, o tiro começa e eu entrava pra dentro de novo. Dona Vicenza tem 87 anos e mora no Morro São João há mais de duas décadas. Deficiente visual, ela diz que está feliz com a pacificação da favela. Porque os homens estão aí pra trabalhar, né? Pra trabalhar pela comunidade, dá certo. Sobrinha de Dona Vicenza, aposentada Ana Maria, também comemora a chegada de uma unidade de polícia pacificadora na região. Moro em Uefo Rocha, eu vejo só aqui ajudar ela. Era complicado, quando eu via na televisão eu não saía de casa, eu ficava com medo de chegar até aqui. Preocupação com ela, né? Como ela não enxerga, é deficiente, né? Eu espero que as coisas melhoram, uma coisa melhor, porque a comunidade precisa, né? Amanhã seguinte, a entrada da polícia nas comunidades do Engenho Novo foi tranquila. Não houve prisões nem apreensões. Moradores e serviços públicos circulavam livremente pelas ruas, mas algumas pessoas ainda têm receio de dar entrevistas. O que a senhora acha aí agora que a polícia tá aqui, tá melhor, tá pior? O que você acha? A senhora tá achando aí da ocupação da polícia? Tá achando aí da polícia agora aqui na sua comunidade. Tudo bem. Por volta das 5 da manhã de hoje, policiais do BOP fizeram uma operação aqui na favela Rato Molhado, que fica próximo ao Morro São João. Eles tinham a informação de que após a ocupação, bandidos do São João teriam fugido aqui para a comunidade. As equipes foram recebidas a tiros na chegada por traficantes que participavam de um baile funk. Durante o cerco, três pessoas foram presas e uma pistola e drogas foram apreendidas. Cerca de 50 policiais do Batalhão de Operações Especiais continuam espalhados pelos Morros São João da Matriz e do Quieto e realizam buscas atrás de traficantes, armas e drogas. Já os policiais do Batalhão de Choque e da área fazem o policiamento no entorno dessas comunidades. Quatro containers como esse servem como base provisória das equipes até a instalação da UPP, que deve ser inaugurada daqui a 30 dias. A unidade, a sétima da Zona Norte e a décima quarta do Rio, vai contar com 200 policiais e deve beneficiar 12 mil pessoas. A iniciativa faz parte da segunda etapa da pacificação dessa região. A primeira ocorreu em novembro do ano passado, quando foi instalada uma UPP no Morro dos Macacos.